O dia 22 de novembro de 1501, o navegador português Pedro Álvares Cabral vê, pela primeira vez, a Côte Brésiliana. Ilha Riva, Ponto Seguro, da Alabaía, de todos os santos. Ilha Riva, Ponto Seguro, da Alabaía, de todos os santos. Uma criança, meu sabiá, meu violão. Ilha Riva, Ponto Seguro, da Alabaía, de todos os santos. Até a estação, esperar o trem. Ponto Seguro, da Alabaía, de todos os santos. Música 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 Piano, M. Bruno Délanchi Música 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 Música